O julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo caso de suborno envolvendo uma atriz pornô, começa no dia 25 de março. Mais informações na reportagem de Maluba Karim. O julgamento terá início em meio à campanha eleitoral de Donald Trump para retornar à Casa Branca. O republicano é indiciado por 34 acusações relacionadas ao pagamento de 130 mil dólares à atriz Stormy Daniels em 2016, para que ela não revelasse uma suposta relação extraconjugal entre eles. Os depósitos foram registrados como honorários legais nas contas da empresa do ex-presidente americano, a Trump Organization. O bilionário também teria comprado o silêncio de terceiros pelo menos outras duas vezes. O juiz rejeitou os pedidos da defesa para adiar o início do julgamento. Nas redes sociais, Trump afirmou que o caso nunca teria sido apresentado se não estivesse se candidatando à presidência. Em abril do ano passado, o magnata se declarou inocente. Até o momento, o ex-presidente enfrenta mais de 90 acusações criminais.